Boa tarde, hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023, está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido você a conferir os destaques desta edição. Nossa Cidade Nona Conferência Municipal de Saúde elege delegados para a etapa estadual. Prefeitura encerra a participação na FEMEC 2023 com bate-papo e palestra sobre tecnologia e inovação no agro. E ainda a Secretaria Municipal de Saúde alinha estratégias de combate à dengue com representantes da rede particular. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você A Prefeitura de Uberlândia promoveu neste final de semana a conferência que elegeu 16 delegados que vão representar a cidade na etapa estadual da Conferência de Saúde prevista para ocorrer no mês de maio. A Conferência Municipal de Saúde aconteceu em dois dias, mobilizando representantes da população e de diversos órgãos de saúde na sexta, dia 24 e no sábado, dia 25. A Conferência Municipal de Saúde é uma etapa de debate entre todos os segmentos da sociedade com o objetivo de avaliar a situação da saúde do município e estabelecer as proposições para subsidiar a elaboração dos planos plurianuais de saúde nas esferas estaduais e nacional com vigência de 2024 a 2027. Debate sobre tecnologia e inovação no agro. Encerra a participação da Prefeitura na FEMEC 2023. A décima edição da Feira do Agronegócio Mineiro terminou na última sexta-feira e, celebrando mais uma parceria de sucesso, a Prefeitura de Uberlândia promoveu no Parque de Exposições Camaro um encontro sobre tecnologia e inovação. Na Arena Inovação, a Prodaúbe e o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, falaram sobre os projetos em desenvolvimento no município com o auxílio da tecnologia. Por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, também foi realizado o Conecta, um evento que reuniu as 22 startups voltadas para a aplicação de tecnologia no campo e que atenderam ao chamamento público aberto pela Prefeitura para a participação na feira. A FEMEC foi realizada entre os dias 21 e 24 e contou com diversas atividades promovidas pela Prefeitura, incluindo o Portal da História do Basalto, espaço para comercialização feita por agroindústrias de pequeno porte e startups, palestras, reuniões e exposição de cultivos que receberam o pó de basalto como remineralizador de solo, para que o público conhecesse os benefícios desse produto natural que vem sendo motivo de estudo por parte do município. No encerramento da feira, as hortaliças cultivadas para a exposição foram doadas para o Núcleo Servos Maria de Nazaré, instituição sem fins lucrativos que acolhe crianças com deficiência e aquelas vítimas de agressão e abandono. Prefeitura alinha estratégias de combate à dengue com representantes da rede particular. O trabalho de combate ao Aedes aegypti e a assistência médica adequada aos pacientes suspeitos e diagnosticados com algumas das doenças transmitidas pelo mosquito envolve toda a comunidade. Por isso, o secretário municipal de saúde, Cláudio Lourenço, recebeu os diretores da Unimed Uberlândia, Paulo Sérgio de Freitas e Fábio Gazelato, nesta sexta-feira, dia 24, para discutir as estratégias adotadas pela secretaria e alinhar as ações que podem ser aplicadas na rede particular de saúde. Atualmente, além do trabalho de monitoramento constante do programa de controle das doenças transmitidas pelo Aedes, a Secretaria Municipal de Saúde está com nove salas de hidratação em funcionamento. Também foi autorizado que as organizações sociais responsáveis pela administração das unidades de atendimento integrado UAS aumentem a equipe de plantonistas das unidades que oferecem pronto atendimento em pediatria. Sendo assim, são dois médicos a mais, um para a equipe da uma às sete da noite e outra das sete da noite à meia-noite, nas unidades dos bairros Luizote, Morumbi, Cusbel e São Jorge. Chiro de notícias O Busão Social atende moradores do bairro Aclimação e região nesta semana. De hoje até sexta-feira, dia 31, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica na Praça Durval Gomes Xavier, com atendimento das oito e meia da manhã até a uma da tarde. A Biblioteca Pública Municipal está com inscrições abertas para palestras sobre autismo e oficina de Páscoa. A palestra sobre autismo acontece às quatro e meia da tarde do dia 3 de abril. Já a oficina de Páscoa será realizada nos dias 4 e 5 de abril, a partir das nove da manhã, nos dois dias. As inscrições para as duas atividades são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone 3234-1600. Vou repetir o telefone de inscrição. É o 3234-1600. A edição de hoje fica por aqui, essa é a Rádio Nossa Cidade. Muito obrigada pela sua audiência. A edição é minha, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlanja. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.